e fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal eu sou o tecmob e pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como privar o seu twitter ok pessoal como vocês podem ver aqui o meu twitter está privado tá tecmob e ao lado tem um cadeado zinho sinalizando que este perfil está privado ok então pessoal para você excluir é perdão para você poder privar o seu twitter é muito simples mesmo tá eu só peço a você que assiste o vídeo até o final para que você não fique com dúvidas ok então é você vai entrar no seu twitter tá entrando aqui no seu twitter e vai te dar a página principal e você vai clicar na sua foto de perfil aqui em cima clique na foto de perfil clicando na foto de perfil você vai ver em configurações e privacidade clique aqui clicando em configurações e privacidade vocês podem ver aqui ó que ele deu diversas opções para a gente e a gente vai ver em privacidade e segurança ok é encontrando privacidade e segurança você vai clicar aqui em clicando em privacidade e segurança é você vai ver na primeira opção que é a opção público e marcação encontrando público e marcação clique clicando aqui em público e marcação vocês vão notar aqui que vai ter uma opção para vocês proteger seus tweets é o seu provavelmente vai estar desmarcado tá e você vai deixar marcado tá pessoal eu vou deixar aqui desmarcado para mostrar para vocês que o perfil aqui ó foi desprivado ok então olha aqui vamos entrar aqui entrando aqui vamos atualizar que o perfil no twitter e o perfil aqui foi desprivado então a gente vai lá clica novamente faz mesmo passo a passo tá e a gente vai ver e vai marcar aqui marcando a gente vai voltar lá e vamos mostrar para vocês que é foi privado novamente atualizamos aqui ok e o perfil foi privado novamente ok então é isso eu vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado se gostou curte compartilhe não se esqueça de se inscrever e se inscrever aqui no canal